E aí, galera dos protéticos, beleza ou não? E aí, galera, ó, minha camisa aqui, ó, da Argentina. Galera, postei um negócio lá no meu mural, meu mesmo, porque é o seguinte, né, cara, eu tenho a página do Matheus Melgarejo, laboratório do Matheus Melgarejo, né, que eu fiz, tenho o meu mesmo, que é o Matheus, o meu Face, né, depois eu adicionei mais dois grupos. Aí, no meu Face, eu postei lá, né, porque tem gente que quer que a gente compra carro, moto, né, cara, e eu vou falar pra vocês, não é bem assim, não, galera. Rapaz, e o Alisson, acho que é o Alisson, né, o protético Alisson aí, foi e fez um comentário lá e um colega meu não gostou, cara. E ele é corinthiano, nada contra Corinthians, né, escreveu lá pra ele lá que ele, é, que ele parecia, que ele era, é, codorninha do, codorninha da fiel, rapaz. Pensa o cara se cobrava, rapaz, eu rachei o vico. Gente, não liga não, cara, que posso estar lá, sair treta, ó, tô de boa. Galera, tô aqui, nesse horário aqui, né, tranquilo. Eu tava pensando que, galera, quando eu comecei essa área de prótese, trabalhava eu e meu irmão, né, o Paulo e o Roberto. Rapaz, gente, vocês não acreditam, a gente fazia cada loucura. Tipo assim, né, cara, a gente não tem noção, né, eu entrei no laboratório, tinha 14 anos, pais, gente, vou falar pra vocês, a gente pensa, a gente, a gente apostava miojo, né, na hora do almoço, a gente vazava, né, tipo, moldar, chegar a moldar, valendo o miojo, né, valendo o almoço. Era o miojo que a gente, tipo assim, vai vazar de olho fechado, galera. Você acredita? Cara, é verdade, cara, hoje eu paro e penso, velho, olha, cara, esses caras não sabem, sabe o que é isso, né. Aí, às vezes, também fundia, fazia fundição de olhos fechados. Você acredita? É, eu, o Roberto e o irmão, a gente desafiava a prótese. É muito engraçado, cara, eu começo a lembrar, eu falo, velho, os caras não estão nem aí, né, porque você é moleque, né, cara. Hoje que você já cresceu um pouco, né, eu cresci bem pouquinho, assim. Mas, de boa. Aí, cara, eu começo a rir, rachar o bico. Então, galera, e aí, como que vocês estão? É só no trampo, altos trabalhos, de boa. Então, eu tô aqui, né, só pensando que agora eu vou descer pra almoçar, né. Então, galera, você viu o estojo aí, cara? Pô, da cota, mó filé, né. Putz, galera, então, velho, fazer o que, né, cara? Não vou ganhar esse estojo aí, né. Paciência, né. Só aguento esses comentários aí, ó. Racho o bico, vocês são muito doidos. Cada coisa que vocês escrevem. É, galera, mas deu jeito mesmo. Então, galera, o negócio é o seguinte. Vou falar pra vocês aí, ó. Que a história aí de hoje vai ser o seguinte, cara. Sabe quando eu tô na vida louca? Então, minha vida é louca, né. Agora eu já não tenho mais a vida louca. Galera, vida louca mesmo. Pá, tá vendo o meu irmão em casa? Tudo tem a ver com a prótese, viu, gente? Pra vocês entenderem. Cara, eu daquele jeito. Tá, pá, meu irmão falou assim, cara. O Zé Carlos veio, por que você não vai lá moldar ele? Cara, eu lá em casa, né, com o zoião estatalado, desse tamanho assim, ó. Pesanhar, assim, aquela tartar, lá em casa. O cara jogou água no rosto vazio. Tem aquelas maletinhas de protégeis, de articulador? O cara peguei aquela maletinha lá, véi. Fui lá pra casa do cara, bate pau. Já cheguei lá. E aí, o Zé Carlos tá aí? Não é só o zoi. Tá, é, entrei e tal. Não, ele não tava. Eu esperei lá na frente, demorou um pouco, ele chegou. E eu só o zoi lá na frente. Foi na ideia do meu irmão, né, cara? Você até imagina, né? Rapaz do céu, tô lá, só o zoi lá. Ele chegou, e aí? E o pai? E aí, Zé Carlos? Vamos fazer lá? Vem moldar o senhor aí. Rapaz, tal. Preparei o ginato, rapaz, só o zoi. E o filho dele era molequinho, né, cara? Ficava me olhando, tá ligado? Deu muito louco. Rapaz, eu ficava viajando. Falei, cara, que esse cara tá me olhando, esse moleque, né? Me olhando. Rapaz, eu tinha aqui, ó. Segurando a cabeça dele, eu tinha uma imaginada, tá ligado. Só o zoi. Tá, tá, tirei, pá, olhei, pá, moldei. Rapaz, vazei lá, cara. Ele me deu vintão, vazei, né? Eu com aquela maletinha lá, as gurias já gritavam. As gurias, assim, né? Na rua, assim, né? Que era do fluxo. Eu falava, é, Matheus, você vai fazer a unha, né? Cara, eu rachafo, faz ideia. Porque é o seguinte, eu tô falando isso. Por quê? Porque quando eu comecei a usar esse negócio, né? Mas passou. Tipo assim, o pai, eu era meio gordinho, né? Até hoje eu sou, mas era bem gordinho, né, cara? Aí o pai, né? O pessoal falava, você conhece aquele gordinho viadinho? E era eu, né? O pai, né, cara? Falei, ó, esses gurias aí, esses caras viajam. Mas nessa, né, cara? Quando eu comecei a usar o bagulho, eu falei, agora o pessoal vai me respeitar, né? Pô, o cara é muito doido, foi um bagulho aí, né? Rapaz, piorou a situação. Porque o pessoal fala, ó, você conhece aquele gordinho viadinho que usa droga? Olha aí, cara, eu pirava, mano. Me desandou tudo. Então, galera, voltando, né? Eu com aquela pastinha, parei lá na esquina do fluxo, né? Aí já tinha sabido que o maluco tava lá, né? Pá, parei. Galera, de repente, até esperar o cara chegar, quer dizer, né? O cara chegaram às meia-noite, quase. Pá, eu vi, então, o cara tinha me dado, né? Eu falei, ah, de boa, né? Com a maletinha, pá, a polícia parou lá. Puf, putz, mano. Cara, o cara, eu de boa, né? Os malucos, né? A polícia já, pá, bola parede, tal, tal. Aí, o que que aconteceu? Ele foi perguntando, né, pra cada um. E aí, o cara que vendia o bagulho, ele guardava o bagulho, tem a bicicleta? No guidão da bicicleta. E eu paro, né, cara? Já sabia também, fiquei quieta, né? Cara, a polícia já... Você aqui, fulano. E puxou a ficha do cara. Ah, é? Você já bateu em mulher, não sei o quê? Falou pro outro cara que tava lá, tá vendo? Não, daí faz tempo, senhor, que não sei o quê. Não, beleza. E você? Cada um tinha um B.O., né, cara? Aí, o cara que vendia, ele era o zoar, né? Já puxou, você era o zoar. Não, não faz tempo, isso aí, tal. Cara, aí, chegou a minha vez, olha, o que você tá fazendo aí? Falei, não, parei aqui, né? Trabalhava de próximo, puxou meu nome, nada, né? Tranquilo, eu falei, cara, do céu. O cara me deu um ralo, aí o policial. Rapaz, esse cara certinho, trabalhador, fiquei com esses caras. Falei, o quê? Tal, tal. Puts, mano. Aí, cara, eu fiquei de boa. Falei, não, senhor, tudo bem. Mas o que aconteceu, né? Essa história, os bagulho, tá na bicicleta. E ele falou, e essa bicicleta, tem documento? Cara, a bicicleta era magrela. Pensa a bicicleta, parece que a bicicleta era zuqueira também. Acho que a bicicleta ainda dava umas palavras. Porque a bicicleta era magrinha, cara. Era fininha, só o guidão e o quadrinho, os pneus. Cara, não tinha nada. Tinha macho, tinha nada. Rapaz, ele falou assim, cadê o documento de sabedoria? Falei, pô, meu amigo, né? Esqueci o nome dele. Aí, o boqueiro, né? Aí, ele falou, senhor, senhor, não tem documento não. Eu vou ter que levar essa bicicleta. Rapaz, eu falei assim, e eu sabendo que o bagulho tava onde? No guidão? Eu falei assim, senhor, senhor, pode até levar essa bicicleta, hein? Aí, só deixa o guidão pra gente, porque o guidão não pode. Aí, o que? Eu falei, não, nada não, senhor. Não. Ele falou, rapaz, isso é o quê? Aí, eu fiquei de boa, né? Aí, galera, é isso aí, ó. Mas, ó, galera, eu parei com essa vida louca aí, galera. Tá bom? Graças a Deus, cinco anos. Quem já viu aí, eu postei nesses dias lá o comentário meu lá. Eu segui, graças a Deus. Eu tenho cinco anos que eu tô linda. Então, galera, fica esse vídeo aí pra vocês, né? Sexta-feira, como prometido, né? E um abraço aí pra rapaziada. É que eu esqueço o nome de todo mundo. Tem um japonês aí que eu esqueço. É porque minha cabeça é fraca, entendeu? Acho que por causa dos bagulho, eu... Tem muita galera. O Rafael, ixi, tem uma galera aí. E todos que eu curto aí, eu leio, entendeu? A publicação, eu curto, entendeu? Aí, galera, fiquei pra vocês aí. E amanhã eu tô aí na área. Vocês também estão trabalhando aí, entendeu? E vamos aí. Vou tomar o que vocês gostam aí. Já era? Obrigadão, hein, galera? Um abração pra cada um de vocês mesmo, viu?